E então pessoal, sejam bem-vindos a esse estacionamento, a este parque, terminal de carros semicoletivos, terminal de carros semicoletivos, pessoal, vocês vão conhecer essa terminal de carros semicoletivos responsável da cidade do Porto, aqui em Moçambique, na África, bem-vindos a Moçambique, para quem não conhece, eu sou Milton, para quem ainda não subscreveu-se no canal, please, por favor, subscreva-se no canal, porque já começou, vamos ao parque daqui de Moçambique, terminal, bem, é um terminal de carros semicoletivos, vamos lá, só para vocês verem o que é, como é que é a bicha, tanta gente que só está esperando aqui ônibus, vocês vão poder ver tanta gente que está esperando ônibus, muito obrigado para quem estava a seguir aí, quem subscreveu-se, bora conosco junto, bora, pegou? E então, pessoal, como eu vos disse, conseguem ver como é que está, essa terminal de carros semicoletivos, muito cheio, olhem só como está, hein, muito cheio, hein, muito cheio, grandes bichas, conforme vocês conseguem ver, hein, para entrar no ônibus é preciso lutar, lutar, lutar e lutar, hein, vocês conseguem ver isto, hein, assim que é, hein, vamos só em frente, vamos continuar em frente, pessoal, bora! Aqui, pessoal, conforme vocês conseguem ver, a bicha, essa é a bicha para entrar no ônibus, hein, essa é a bicha para entrar no ônibus, ônibus está muito cheio, aí está a entrada, não tem mais espaço para lá dentro, conforme vocês conseguem ver, hein, bem cheio, bem cheio, bem cheio, muito cheio, hein, aqui as senhoras também, hein, revenderam alguns produtos, hein, bem cheio, mas, pessoal, não é tudo, ainda vamos continuar, hein, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, não pare, vamos continuar, vamos continuar juntos, pessoal, bora continuar, porque não terminamos, estamos só a terminar, estamos só a começar, só, aqui é o começo, bora vocês verem mais em frente, o que é que está nos esperando, o que está nos esperando por lá de frente, bora! E então, galera, estamos aqui, hein, do outro lado, do outro lado do parque, esse é o outro lado, conforme vocês conseguem ver, é o outro lado, esse, hein, aqui estão as placas, conforme vocês conseguem ver, aí, uma placa, aqui, uma placa, aí está uma placa, é o terminal, daqui, essa é uma placa, e aí ainda, pessoal, não vamos conseguir acabar esse mercado só por um dia, é muito, aliás, é, essa, esse terminal de carros semicoletivos é muito grande, hein, é muito grande, ok, é muito grande, mas só, vamos em frente, só para ver, até onde nós vamos conseguir, tanto que é muito grande, não sabemos disso, mas vamos continuar, para ver até onde a gente chega. E então, vamos lá, aqui, então, vamos lá, mais algumas pessoas que estão sentadas, conforme vocês conseguem ver, né, estão sentadas, conforme vocês conseguem ver, tá? Vamos lá, 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 vamos lá Até lá na torre, até lá naquela torre ali assim, lá em cima naquela torre ali assim, até lá ainda é a mesma coisa, é o mesmo parque, mas vamos de frente, vamos de frente, até onde pudermos, vamos de frente. E aí galera, o nosso vídeo vai terminar por aqui, não esqueçam de subscrever aqui no vídeo, não esqueçam de subscrever-se no canal, muito obrigado para quem assistiu aí, não esqueçam de subscrever no canal, meu nome é Milton 94, obrigado por ter me assistido, até mais. Obrigado.